Olá, eu sou a professora Ionara, sou professora de ciências e biologia da rede estadual de educação. Em 2018, eu ingressei na secretaria de educação trabalhando no currículo de ciências, no departamento de educação básica e atualmente eu trabalho na equipe da educação escolar indígena do departamento de diversidade de direitos humanos. Então, hoje nós estamos com o desafio de pensar numa proposta metodológica para trabalhar com as escolas multianos da educação do campo. Então, é um desafio grande, mas a gente tem possibilidades de extrapolar, inclusive, os objetivos presentes para cada uma das etapas. Então, para a gente visualizar um pouco como que isso se dá na prática, nós pensamos, em conjunto com os colegas do currículo de ciências, lá do departamento de desenvolvimento curricular, uma sequência didática para o oitavo e nono ano de ciências. Nessa sequência didática, nós vamos explorar o eixo temático das diretrizes estaduais do campo relacionado à cultura e identidade. E a compreensão da realidade, então, vai envolver as histórias e conhecimentos populares. Então, pensamos em uma sequência didática de seis a oito aulas, né, podendo variar para mais ou para menos. Geralmente, a gente acaba extrapolando um pouquinho isso, né, mas dentro desta abordagem, então, da cultura e identidade dos povos do campo. Então, eu vou começar aqui falando dos conteúdos específicos que nós vamos abordar, depois a gente amplia isso, só para a gente entender melhor. Então, pensamos em trabalhar, como conteúdo específico, os movimentos terrestres, como a rotação, translação, para a explicação dos eclipses e para o nono ano, então, astronomia e cultura, a interpretação do céu e os eclipses ao longo da história. Esses conteúdos específicos, na verdade, eles partem, eles são extraídos lá dos objetivos de aprendizagem presentes no referencial curricular do Paraná. Então, para o oitavo ano, qual que é o objetivo de aprendizagem? Então, é justificar por meio da construção de modelos e da observação da lua no céu, a ocorrência das fases da lua e dos eclipses, com base nas posições relativas entre sol, terra e lua. A partir deste objetivo, que ele é bastante amplo, a gente pensou num objetivo bem específico para os nossos estudantes do oitavo ano das nossas escolas do campo. Então, a partir desse objetivo, nós elaboramos um objetivo próprio para esta sequência didática, que é entender a formação dos eclipses e explicá-los por meio de representações, utilizando materiais de uso cotidiano dos estudantes. Para o nono ano, então, o objetivo de aprendizagem presente no referencial curricular do Paraná seria relacionar diferentes leituras do céu e explicações sobre a origem da Terra, do Sol ou do Sistema Solar, as necessidades de distintas culturas, agricultura, caça, mito, orientação espacial e temporal, etc. Então, como objetivo específico para esta sequência didática e adaptado com a realidade, né, das escolas do campo, nós pensamos em conhecer significados e representações atribuídas aos eclipses ao longo da história, bem como sua influência nas sociedades antigas e contemporâneas, conhecer as interpretações dos eclipses para os moradores locais e o conhecimento científico relacionado aos efeitos dos eclipses sobre a vida na Terra. Então, se a gente olhar para esse conjunto de conteúdos específicos, né, e os objetivos que a gente pretende alcançar trabalhando com eles, pensar no oitavo e nono ano como uma turma única, o que nós vamos contemplar em termos de conhecimento? Os conhecimentos científicos em torno dos eclipses, como eles acontecem e os efeitos sobre a vida na Terra e como que esse conhecimento foi se dando ao longo da história. Então, a gente aborda o conhecimento científico, o conhecimento, como ele foi construído ao longo da história em diferentes sociedades e o conhecimento local. A gente trabalha com esses três eixos, apresentando diferentes perspectivas do conhecimento, não entrando em questões de atribuição de valor, né, mas a gente traz o conhecimento científico, o conhecimento popular e como que ele foi sendo construído nas sociedades ao longo do tempo. Então, a gente tem esses conteúdos, eles estão relacionados com, estão dentro do eixo da unidade temática Terra e Universo, tanto para o oitavo ano quanto para o nono ano. Bom, então pensando em encaminhamentos metodológicos a partir desses objetivos, nós começamos a aula com o momento de um grupo único, né, onde o professor então vai fazer aquele diálogo introdutório, perguntando sobre os conhecimentos que os alunos já têm a respeito do tema, como é o oitavo e nono ano, entende-se que eles já tenham algumas vivências com relação a isso. Então, o professor começa fazendo as perguntas, né, se eles já ouviram falar sobre os eclipses, onde, se eles já tiveram oportunidade de visualizar algum eclipse solar ou lunar. E aí, então, apresentar para os estudantes o que será tratado, né, nas próximas aulas e quais os objetivos. É importante que eles tenham ciência do que o professor espera alcançar nesse momento com eles. Então, o objetivo, né, falando uma linguagem mais simples para o aluno é que conhecemos como os eclipses acontecem, quais são os efeitos sobre a vida na Terra e como eles foram entendidos ao longo do tempo. Porque isso não é um conhecimento pronto. É importante sempre nas aulas de ciência o aluno entender que o conhecimento, ele é uma construção e que todo o conhecimento popular, ele teve a sua importância para a construção também desse conhecimento, né, e que existem diferentes perspectivas, diferentes modos, diferentes perspectivas de olhar e de explicar os fenômenos da natureza. E as pessoas oriundas do campo, elas têm seus modos próprios de explicação e de relacionar isso com as suas vivências, né. Então, nesse momento único, para começar o trabalho, a gente traz como uma sugestão o texto da Norma Terezinha Oliveira Reis, chamado Eclipses ao longo dos séculos. A gente faz um recorte desse texto, né, essa primeira parte que vai da página 1 a 5. Então, esse texto pode ser feito a leitura individual ou a leitura conjunta, mas nesse momento as duas turmas estão unidas. Então, o professor, após a leitura do texto, vai retomar, então, fazendo alguns questionamentos que são bem importantes. Quem é o autor do texto? Qual a sua área de trabalho? Se o texto provém de uma fonte confiável de informação, né. As informações que a autora traz no texto tem suas fontes citadas? É importante que eles entendam como que um texto confiável, ele traz fontes de informação. E aí, a gente começa a explorar mais o texto. O texto começa com uma citação do Philippe Scherrer. Então, até onde sabemos, o sol é a única estrela comprovadamente capaz de cultivar plantas. Então, qual que é a interpretação que eles têm dessa frase? Por que será que a autora escolheu essa citação para iniciar o seu texto? E depois, então, o que a autora vai explorando? Qual a importância do sol para a agricultura? Existe alguma relação? E para os animais? E qual a influência da lua para os cultivos agrícolas ou a criação dos animais? Como esses eclipses eram explicados na antiguidade? Que acontecimentos marcantes da história foram influenciados pela ocorrência deste fenômeno? Então, tudo isso é para explorar esse texto que tem um potencial bem bacana. E como uma tarefa para a casa, para as duas turmas, eles vão fazer uma entrevista, vão fazer uma conversa com as pessoas mais velhas da família ou da comunidade onde eles moram, a respeito de histórias que eles conhecem envolvendo os eclipses ou dos seus efeitos sobre as criações ou plantação. É possível que venha um material muito rico, com muitos fatos, acontecimentos, porque às vezes os avós, as pessoas mais velhas da comunidade têm vivências com relação a isso. Então, eles vão fazer o registro escrito dessas histórias ou eles poderão gravar e depois fazer a transcrição. E isso vai servir também de um material para a gente utilizar nas próximas aulas dessa sequência didática. Bom, no segundo momento, então, nós vamos trabalhar por turmas. Então, agora, cada turma vai trabalhar com base no objetivo específico para ela. Então, o oitavo ano, nesse momento, pode ser dividido em grupos. Se for uma turma pequena, pode fazer um grupo único. E nesse grupo, então, eles vão tentar, através, por meio de tentativas, criar modelos explicativos para os eclipses, lunares e solar. Para isso, eles vão trazer de casa, ou o professor pode preparar, materiais do uso do cotidiano. Frutas, como limão, laranja, bolas de tamanhos diferenciados, tubos de papel higiênico, de papel toalha, porque eles têm tamanhos diferentes, palitos de churrasco. A gente pede para o professor que tenha cuidado com o uso do isopor, porque a gente acaba produzindo um acúmulo de lixo. E a gente sabe como que, principalmente o campo, tem uma dificuldade em trabalhar com as questões dos materiais que não são recicláveis. E até mesmo dos recicláveis. Então, se o professor for trabalhar com bolas de isopor, que seja um material do professor e que ele possa disponibilizar isso para o material de sala de aula do próximo ano, que ele possa reutilizar isso, que não seja descartado depois. Então, com esses materiais e com o material de apoio, que pode ser o livro didático ou um outro texto que o professor possa selecionar, os estudantes vão tentar montar modelos representativos que expliquem a formação dos eclipses. É importante também que eles tenham uma fonte de luz, como uma lanterna ou uma vela. Então, por tentativa e erro, eles vão fazendo essa representação e vão registrar isso na folha. Como que os eclipses, então, que fatores ou quais elementos são importantes para que os eclipses ocorram? O que eles precisaram levar em consideração naquele momento para que ocorresse, então, a formação de um eclipse? Os movimentos de rotação e translação. É importante extrair deles que o professor vai estigando esses conceitos que muitos deles talvez já tenham, ou senão o professor já pode introduzir nessa orientação com o grupo ou na leitura que eles vão fazer do material. E os movimentos, os planos de inclinação da Terra, da Lua e fazer os registros. Esses registros são importantes porque vão servir de instrumentos de avaliação para o professor depois. Essa construção coletiva, a elaboração do conceito. Como uma pesquisa complementar, então, os alunos vão fazer, vão abordar quais os instrumentos podem ser utilizados para a visualização dos eclipses. Essa pesquisa pode ser realizada como tarefa de casa, se os estudantes tiverem acesso à internet, nas suas casas. Ou, então, o professor pode destinar uma aula para fazer essa pesquisa no laboratório de informática da escola. Então, fica a critério do professor. E, então, essa aula tem que ser incorporada ao cronograma de atividades. Concomitantemente, o nono ano, nesse período, vai estar fazendo a leitura de um outro trecho do texto da norma. Essa segunda parte do texto é uma parte mais extensa, mas ela é dividida em tópicos. Ela tem momentos da história da humanidade que foram influenciados pelos eclipses. Então, é recomendado que eles se organizem em duplas e que o professor faça a distribuição de cada momento para cada dupla, de dois a três momentos históricos para cada dupla. Então, eles vão fazer a leitura do texto e discutir esses momentos, esses acontecimentos nas duplas. O texto também traz ilustrações, traz engravuras, obras relacionadas aos eclipses que foram produzidas naquele momento ou em outros momentos que ilustram muito bem o texto. Inclusive, essas obras, elas têm elementos para explicar o que aconteceu naquele período histórico. E o nosso objetivo aqui é explorar o texto escrito, para essa atividade, né? Explorar o texto escrito, explorar a leitura de imagens e também a leitura das legendas. Então, essa atividade se torna bastante completa quando o aluno explora esses três elementos presentes no texto. E, a partir da leitura, eles vão fazer um planejamento para a atividade seguinte. Eles vão pensar que materiais eles vão precisar utilizar, o tempo, como eles vão se organizar. Eles vão fazer uma releitura das obras que ilustram o texto. Eles podem usar materiais diversos para fazer essa releitura. Trabalhar com mosaicos, trabalhar com tintas ou grafite, giz de cera, aquarela. Ou os momentos históricos que não têm ilustração, eles podem, então, produzir as ilustrações com base no que eles já têm de elementos para aquele momento da história. Então, isso dá uma possibilidade interdisciplinar. O professor pode ter essa conversa com o professor de arte, pensar nessa aula em conjunto com ele. Ou o professor mesmo de ciências fazer essas aproximações de como que esses conhecimentos são retratados também através da arte. Porque a arte e a ciência, elas dialogam. E é bem importante que o aluno também entenda essa relação. Após essa atividade, eles retomam, então, para o grupo único, onde eles vão fazer a sistematização do que eles trabalharam em duplas ou em grupos. Então, eles vão apresentar os resultados do trabalho deles divididos por turma. Após essa apresentação, essa sistematização, o professor faz as interferências e, após isso, o professor vai, então, apresentar o calendário de eclipse para 2020. Nesse calendário de eclipse, eu vou mostrar para vocês aqui, para a gente ter uma noção do que eles vão visualizar. Então, tem todos os eclipses lunares que vão acontecer. Tem alguns estudantes que gostam de acompanhar e esperam para poder visualizar. E os eclipses solares também. E eles também trazem, esse calendário também traz a informação de quais serão visíveis no Brasil e quais não serão possíveis avistar. E é importante, professor, explorar aqui qual foi o último eclipse solar, por exemplo, visto no Brasil, que foi de 2017, que teve bastante repercussão na internet, perguntar se eles tiveram acesso a algumas notícias. E a gente vai explorar, então, esse acontecimento aqui de 2017. Então, a partir desse momento, a gente vai fazer uma nova divisão de grupos de trabalho. Só que agora a gente vai fazer um grupo misto. A gente pode fazer duplas, onde um aluno do oitavo ano vai sentar com um aluno do nono ano. E eles vão explorar a leitura de notícias vinculadas nas redes sociais relacionadas ao eclipse solar de 2017. São notícias simples. E que eles vão fazer a observação do texto, quando foi publicada, onde que circulou, quem publicou a notícia. Então, aqui são quatro notícias. Uma falando sobre os efeitos dos eclipses sobre os animais, sobre as plantações, sobre o relógio biológico dos animais. E depois a gente vai ter um texto, uma notícia, falando sobre uma pesquisa realizada sobre o efeito do eclipse, sobre as plantas especificamente. O eclipse preocupa cientistas. Como ele afetará os cultivos alimentares? Então, como que está sendo preparada essa pesquisa lá nos Estados Unidos. E, por último, algumas notícias que vem, então, lá da astrologia, relacionando, então, os eclipses com alguns conhecimentos em torno do horóscopo. Essas duas notícias, elas não estão aqui à toa, né? Para a gente poder depois trabalhar isso quando eles forem sistematizar o texto. Feita a leitura em dupla, nós vamos fazer uma forma diferente de trabalhar esses textos. Nós vamos fazer um painel de interpretação. Então, o professor vai pensar em perguntas que ele gostaria de fazer a respeito do texto. Como o professor vai explorar o texto? Por exemplo, O que a ciência já pode afirmar sobre os efeitos dos eclipses solares sobre os seres vivos? Quais efeitos ainda estão sendo pesquisados e não são conclusivos? Escolha um exemplo de como a luz e a temperatura afetam o relógio biológico dos seres vivos. Qual das notícias não se baseiam em evidências científicas? Por quê? Então, cada uma dessas perguntas vai formar um painel na sala. Então, se o professor estipular quatro perguntas, serão quatro painéis. Então, a pergunta estará lá no painel e os alunos, as duplas, receberão tiras, onde elas vão responder cada pergunta em uma tira e vão colocar seus nomes. Então, depois que eles responderem, eles vão colar cada uma dessas tiras nos seus respectivos painéis. Então, cada painel vai ter a resposta de todas as duplas da sala. Depois, o professor, então, vai dar um tempo para que ele circule entre os painéis, para que eles leiam as respostas dos colegas e façam suas análises. Então, depois desse momento, o professor pode fazer algumas provocações, o que o professor quer que eles observem. E aí, o professor volta e fecha isso, faz algumas discussões com o grande grupo e parte para o quinto momento dessa sequência didática, que seria um fechamento, se encaminhando para encerramento da sequência didática. que seria as apresentações das pesquisas que eles fizeram com as pessoas mais velhas da comunidade, com os seus familiares. Então, eles vão trazer essas histórias, vão contar as histórias para o grande grupo. O oitavo ano, que pesquisou também sobre os instrumentos, também vai poder socializar o resultado das suas pesquisas, que além de fazer o registro escrito, então eles vão falar a respeito. Então, e nesse momento, vamos pensar em uma forma de expor o que foi produzido. Expor para a escola, expor para a comunidade. Então, em conjunto com os estudantes, o professor vai pensar como a gente vai expor, montar uma exposição. Então, é bom colher as opiniões dos alunos para que eles também se sintam participativos nesse processo. Que tipo de exposição pode ser feita que vai contemplar as histórias que foram trazidas pelos moradores? Será que a gente pode pensar em montar um pequeno livro, assim, bem artesanal mesmo, onde eles vão narrar os fatos? Ou podemos representar uma delas, talvez, em forma de teatro e apresentar para a comunidade toda? Ou vamos fazer uma exposição? Então, nesse momento, a gente pode, pensando em uma exposição, que vai ficar em um determinado momento na escola, trazer essas releituras que eles fizeram, os desenhos, as pinturas, as gravuras, e expor juntamente com as suas legendas, para que os alunos de outras séries também tomem conhecimento do que está sendo trabalhado. E convidar, então, a comunidade para prestigiar o trabalho dos estudantes. que tem potencialidades, inclusive, de extrapolar isso, né? Para fechar, a gente vai falar um pouquinho da avaliação, como que o professor pode avaliar, nesse caso, quais os critérios e instrumentos de avaliação. Então, um dos critérios para o oitavo ano, por exemplo, é a compreensão de conceitos. O conceito do eclipse, lunar, solar, os conceitos relacionados aos movimentos, a elaboração de modelos explicativos, a argumentação, porque eles vão ter que argumentar, produzir argumentos acerca de como eles construíram aqueles modelos explicativos, e o trabalho em equipe. Que instrumentos o professor pode utilizar para avaliar o oitavo ano com base nesses critérios? O trabalho em grupo que eles realizaram, eles sistematizaram isso, eles fizeram anotações, apresentaram, então, isso é um instrumento de avaliação, para o professor, o registro escrito dessa atividade e essas apresentações. Então, o professor pode avaliar tanto através da escrita, quanto da fala, e, inclusive, as respostas que eles fixaram nos painéis. O professor pode retirar os painéis e fazer a leitura, então, de cada uma das respostas que os alunos produziram. Para o nono ano, como critérios de avaliação, a gente tem, também, o reconhecimento das diversas formas de interpretação dos fenômenos naturais, a valorização das diferentes perspectivas, a interpretação e reconhecimento de texto com fundamentação científica, o aluno reconhecer como é importante um texto ser fundamentado, conhecer o autor, quem está por trás da produção daquele texto, a compreensão dos conceitos e o trabalho em equipe. Que instrumentos, então, a gente pode utilizar para avaliar esses critérios? O painel de interpretação, onde eles escreveram as suas respostas, a apresentação das pesquisas que eles fizeram, eles fizeram as pesquisas por registro, então, a produção textual a gente pode analisar por ali também, a oralidade, através das apresentações que eles fizeram, e, inclusive, a produção das obras que vão ser expostas também. Então, a gente tem formas diferentes de avaliação, a gente usou vários instrumentos que podem contemplar, desde o trabalho prático, a escrita, a oralidade, trabalho em equipe, então, a gente não está avaliando um aspecto só do indivíduo, a gente está avaliando ele de diversas formas, dando a oportunidade dele ter um bom desempenho, de forma, em aspectos diferentes. Como atividade extra, também a gente traz como sugestão, talvez, a confecção de lunetas para observação do céu, a confecção de um relógio do sol, que pode ficar no pátio da escola e ser utilizado, inclusive, para outros trabalhos, envolvendo outras relações interdisciplinares, como a matemática, a história. Então, também, a história, ela é fundamental aqui para esse trabalho, porque todo o texto dos eclipses ao longo dos séculos, da norma, ele traz essa divisão histórica, desde a antiguidade, eventos que são registrados, a história antiga, a história moderna, contemporânea, enfim, ela faz essa divisão, trazendo diversos acontecimentos que eles estudaram, inclusive, a história. E aqui, então, para fechar, são as referências dos textos, o texto da... o calendário, né, a fonte do calendário e o texto da norma... da norma Reis. Então, os materiais de apoio também vão estar anexados a essa sequência didática que vocês poderão estar explorando, talvez, até com outras possibilidades. Eu quero agradecer a oportunidade de poder estar com vocês nesse desafio e eu espero que tenham podido contribuir e trazendo ideias de possibilidades para esse trabalho. E uma boa semana de estudos e planejamento a todos vocês e um ótimo ano letivo. E aí E aí E aí E aí